Se os alemão brotar, aqui não joga, não vai ver o barulho do AK Gerê do menor que eu sou comando vermelho, nada de terceiro A gente tá assustado, assustado vermelho, tu não vai ter paz Tropa do Botafogo, tu fica, limpa do Carioca é sagaz Com a Glock na cinta, tu tá me engabuzado demais No 5x5, na pista, que é o da viatura, pegando o chip do vovô, não há noite noturna Leite na ponta do G, apliquei no caveirão, tô palmeando, tá tarde, você não sobe não Caio meu mané, me deu uma forte conexão, ele no toque da CBBB não tenta não Ele é de Flamengo, eu de Vascão, Vascão não há forte conexão Ele é de Flamengo, eu peguei a visão, peguei a da brava, foi na CBBB Se os alemão brotar, aqui não joga, não vai ver o barulho do AK Gerê do menor que eu sou comando vermelho, nada de terceiro A gente tá assustado, assustado vermelho, tu não vai ter paz Tropa do Botafogo, tu fica, limpa do Carioca é sagaz Com a Glock na cinta pro Flamengo, abusado demais 155, na pista, que é o da viatura, pegando o chip do vovô, não há noite noturna Leite na ponta do G, apliquei no caveirão, tô palmeando, tá tarde, você não sobe não Caio meu mané, me deu uma forte conexão, ele no toque da CBBB não tenta não Ele é de Flamengo, eu de Vascão, Vascão no aporte conexão No primeiro que eu peguei a visão, peguei a da brava, foi na CBBB